Mano, por favor, o Malcom foi muito elogiado por nós e por você também, né? A gente reparou que você o tempo todo estava elogiando o trabalho do Malcom, o menino estava bem no jogo, correndo, e a gente de uma certa forma se surpreendeu quando você o substituiu. Ele teve algum probleminha físico, cansou, muito tempo sem jogar, porque enfim, a gente esperava vê-lo mais em campo. Vocês são incríveis mesmo. Vocês não esperavam vê-lo escalado. Eu escalo. E depois, quando eu tiro, vocês esperam vê-lo continuar no campo. Está difícil agradar vocês mesmos. Está bem difícil.